Fala galera, tudo bom com vocês? Estou bem aqui para mais um vídeo aqui nesse canal E bom rapaziada, hoje eu vou passar aqui para vocês tudo o que vocês precisam aí para começar a fazer as entreguinhas O iFood, né? Você que quer começar e tal Então nesse vídeo aqui eu vou passar bem o básico mesmo ali do comecinho Para você poder começar aí tranquilinho e já com essas dicas zonas daquele jeito Então é isso rapaziada, nem vou ficar enrolando, já vou começar daquele jeitão Já deixa o like e pay Bom rapaziada, vamos lá A primeira coisa aí que eu falo para vocês que tem que analisar aí rapidinho Antes de vocês começarem Cara, principalmente para a galera de bike, que vai começar a fazer de bike É o que rapaziada? Analisa a bike mesmo, ali a bicicleta Que você vai começar a fazer as entregas, que você vai ir Não sai pegando de qualquer jeito, eu não sei qual é a bicicleta que você vai utilizar Às vezes pode ser que seja a sua, às vezes pode ser que você deixa ela sempre direitinha também Arrumada e tal, mas eu indico vocês sempre, até antes de sair de casa ali com a bike Você analisar o pneu dela, analisa o pneu, analisa tudo certinho Vê se está tudo direitinho para vocês não passar perrengue Ah Rafael, que sei o que e tal, muita gente pensa que é, às vezes a gente está falando assim, pensa que é besteira né Mas quando passa pela situação, vê o perrengue que é Por que eu estou jogando isso aqui e falando isso aqui com vocês de primeira? Porque rapaziada, eu já vi muita gente aí que acabou dando ruim ali na bicicleta Porque muitas das vezes não verificou antes e tal E mano, foi fazer as entregas e acabou dando ruim na bicicleta longe de casa E mano, é muito ruim isso, entendeu? Você acabar dando um problema na bike, imagina, você não sei quantos quilômetros de distância Você foi fazer a entrega né, que você pegou E acabou dando ruim na bicicleta, você tem que voltar andando, aquilo tudo Mano, deve ser um prejuízo do caramba Um prejuízo é assim né, é um trabalho do caramba né Até você acaba perdendo o teu dia, acaba perdendo muitas vezes uma entrega Boa que apareceu ali no aplicativo, mas como você está a pé agora né Então não vai ter como você fazer, você vai ter que resolver o problema da bike Enfim, isso também serve para a galera de moto E também para a galera da modalidade de carro tá Então para você ver, isso serve para qualquer um desses três Então você analisa também o teu carro quando você vai sair A tua moto também acaba perdendo o teu dia Aquele dia que você achava que ia ser top Acaba né, sendo um diazinho ruim Porque acabou dando esse problema aí para você resolver Então analisa tudo antes de você sair Outra coisa também rapaziada, que você tem que ter aí É um aparelho que sustente né, que tenha uma boa carga né Já aconteceu né, comigo isso Porque antes né, hoje eu tenho um celular novo Que eu comprei basicamente para eu começar a trabalhar né Fazer os trabalhos e tal, resolver as coisas de trabalho e tudo Mas antes rapaziada, eu tinha um aparelho bem velho né E ele estava funcionando ainda Eu até achei, pô tá bom, é bom que eu boto ele para fazer as entregas Só que tinha um problema, a carga dele rapaziada Eu estava descarregando muito rápido Ele tipo não durava se eu ficasse assim direto E quando a gente está no aplicativo rapaziada Fica basicamente o tempo todo ali com a tela ligada né Você fica ali verificando, vendo e tal Então tipo, pega uma carga né, um pouquinho mais de carga Então o que eu indico? Se você tiver aí um aparelho, um carregador né Aqueles carregador que você consegue levar para qualquer lugar e tudo Uma bateria extra, indico você usar ele Leva ele, deixa carregadinho Também antes de sair de casa, carrega seu celular também Deixa ele bem carregadinho Para quando você for fazer as entregas, ele está carregadinho E não ter esse problema, entendeu? E vai evitar aí de acabar descarregando né Imagina você ter que voltar em casa Para poder carregar ele de novo Para poder ir né, fazer as entregas E aí você acaba perdendo outras que podem vir surgindo né Do mesmo jeito, do mesmo problema que deu Como eu falei da primeira coisa da bike E isso aí também pode ser outro problema Que vai acabar te atrasando aí E você perdendo uma boa entrega aí Que você poderia fazer Outra coisa também é você se preparar também Se prepare rapaziada Prepare ali Coloca um tenizinho Mesmo que você vai fazer de bike Cara, coloca um tenizinho Coloca um boné, entendeu? Assim ó Coloca um bonézinho né Para, por conta do sol aí né rapaziada Para você poder evitar né Ficar com quengo no sol direto Mano, você ficar ali na bike ali mano No sol ó Rebentando Ou até chovendo né Você pode ir colocando aí Vai te proteger né E na chuva também Se tiver uma capa ali Se tiver de moto Se quiser botar uma capa Bota uma capa também E ajuda pra caramba Uma botinha também e tal E isso vai ajudar pra caramba aí Para você poder fazer as suas entregas E outra rapaziada Que essa aqui também Cara, ajuda muito aí Para você não perder a localização né Então vamos lá Ali no aplicativo Quando vocês aceitarem ali A corrida e tal Para você já tiver ali certinho A corrida O percurso que você tem que fazer Eu digo vocês sempre utilizar O Google Maps aí Do Google né rapaziada Por quê? Porque quando aparecer ali E tiver entrega para você fazer Você vai simplesmente né Copiar ali Colar ali a localização No Google Maps né E ficar gravado ali Para você não perder A localização Por quê? Porque se vir a ocorrer De você acabar perdendo A localização ali Da entrega que você aceitou Vai estar ali No Google Maps ali E você já vai saber e tal Então vai estar ali Vai ter basicamente Um outro ali Com a localização certinho Com o percurso e tal Aí só você botar ali Para ficar menorzinho Ali no seu celular Você deixa ali né A parte do aplicativo Do Google Maps Ali no cantinho ali Aberto com a localização também E aí você não vai perder Isso aí mano Muita gente faz Acho que a maioria aí Da galera que já tá Que já pega Nas entregas diretas aí Sabe faz isso aí E sabe que isso ajuda bastante Principalmente a galera aí Do iFood Quinta coisa rapaziada Que é muito importante também tá É você prestar atenção Presta atenção pela rua rapaziada Presta atenção Para não ocorrer nada de ruim com você Entendeu? Sempre esteja atento Olhando tudo Vendo tudo Quando for atravessar a rua Também é a mesma coisa Olhe tudo Para não vir E acontecer nada de ruim Com você aí Entendeu? Evitando qualquer tipo de problema Para você poder fazer Suas entregas em paz E voltar para a sua casa Tranquilo aí E né Lucrando bastante Também aí Com a Com lucro bom né Também com as suas entregas Que você efetuou E rapaziada Aqui também por última Que é uma das coisas Muito importantes também Quando você for ali né Arrumar as coisas ali Na sua bag É você botar ali Tudinho certinho também né Se tiver parte Para você conseguir Prender né Segurar Você colocar ali Por isso que é bom Você também ter uma bag boa aí Para você poder colocar As coisas ali direitinho Porque muitas das vezes né cara Você vai fazer a entrega ali E tem coisas ali Às vezes sei lá mano De alguma comida Que tem algum molho Ou alguma coisa assim sabe Que é É mais fácil De você Se você balançar Ela cair ou virar Entendeu Então fica né Coloca direitinho ali Não fica também correndo Para tudo balançar Dentro do Que está ali dentro Então coloca tudo direitinho ali Deixa tudo fixado Bonitinho Direitinho Coloca a benga E faz sua entrega Tranquilo aí né E é isso aí rapaziada Então esse aqui é um videozão básico Para você ver cara Bem básico É basicamente essas coisas Que você aí pode analisar cara Que vai evitar muito problema Para você E é o que As coisas que você precisa De começar Então você vê que é bem básico Principalmente para a galera de bike Então cara Muito básico Entendeu Bem tranquilo Só essas coisinhas aí Analisando essas coisinhas Você já consegue aí Fazer Você tendo Tendo a bag Tendo tudo certinho ali Tendo basicamente tudo pronto É só você ver essas coisinhas aí E meter a marcha Que vai ajudar bastante para vocês Bom É isso É o que eu analisei Na minha primeira E é o que eu Sempre estou analisando também Todas as vezes que eu vou sair de casa Para fazer alguma entrega E isso sempre Ajudou bastante Então é isso rapaziada Tamo juntão Espero que eu tenha ajudado você De alguma forma Se eu ajudei você cara E se você gostou do vídeo Deixa o likezão Tamo aqui para isso Tamo aqui para querer passar o melhor Então espero que eu tenha te ajudado Em alguma coisa Que eu falei Então tamo junto Deixa o likezão Compartilha Compartilha para o teu amigo também Que tem interesse Todas as vezes e tal E pode ser que ajude muito ele Esse videozão aqui Então é nóis Valeu Tamo junto Deixa os comentários aí Pode falar também aí Qualquer coisa Qualquer dúvida Que eu puder também Estar tirando aí E tal Só deixar aí Que a gente responde Então tamo junto É nóis Valeu E até o próximo vídeo Valeu